Ai, amiga, os dois continuam na mesma disputa, né? Mas você também alimenta, né, Luciene? Decide logo, amiga, com qual dos dois você quer ficar. Eu tô namorando o Ricardinho. Mas dá espaço pro Nelito. É que eu acho que os dois se completam, entende? Não. Se desce, amiga, o meu namorado ser metade o Ricardinho e a outra metade o Nelito, seria o namorado perfeito. Cine, olha o absurdo que você tá falando. Namorado não é que nem pizza, não, tá? Que você pode pedir metade, mussarela, metade pra ir no Catupiry. Ai, amiga, eu só tô falando isso porque pra você eu morro de vergonha de assumir que eu sinto isso, mas é o que eu sinto. Fazer o quê? Dona Flora e seus dois maridos. Para. Ó, se a vida fosse um romance, seria muito mais fácil, tá? Mas chega de falar de mim. Vem cá. E você e o Arthur, hein? Como é que tá? Eu só vou falar pra você. Eu já vi que rolou. Menos, menos, menos. Não rolou nada. Quer dizer, rolou um beijo. Eu sabia que você não ia aguentar. Obrigada pela parte que me toca. Ai, Diana, desde que você ficou sabendo que o Arthur não é teu irmão, que você voltou a ter esse brilho aí no olho. Imagina. E olha, mal comparando, o seu caso é igualzinho ao meu. Você não queria amar o Arthur, mas ama. E eu não queria gostar de dois, mas gosto. Né? Mas me conta desse beijo, fala assim. Foi tipo, beijão? Ou foi só a Selinha? Fala! Foi o beijão! Quando eu vi, já tinha me olhado em plurário. Meu Deus! Ai, minha amiga. Eu fico tão feliz por você, Selinha. Eu tô me sentindo um pouco culpada de ter beijado o Arthur. De não estar conseguindo resistir a ele. Mas culpada por quê? Ah, é porque as pessoas vão falar que eu não devia ter perdoado ele depois de tudo que ele me fez. Ô, Diana, as pessoas não sabem o que você sentiu ou o que você sente. Na vida é claro, a gente tem que ouvir as pessoas, mas tem hora que a gente tem que ouvir isso aqui, ó. Coração da gente. Ai, mãe, foi uma mistura de tanta coisa, tanto sentimento. Alegria, é uma... É uma emoção danada ver aquele borrãozinho em forma de gente na tela do computador do médico, se mexendo. As mãozinhas, os pezinhos. É uma realização. É muito amor. A gente pode amar tanto um borrãozinho ainda. É seu filho, Arthur. Me deu medo. Medo? É. Vendo ele ali, sabendo que ele vai nascer, que ele vai crescer. Gatinhar, falar. Deu medo de não dar conta daquele serzinho. Ali eu me senti pai, entende? Responsável por uma vida tão frágil, de um pequeno. Por que com medo de não dar conta, de não ser capaz? Claro que você é capaz, Arthur. O mais importante que você já tem, que é o amor que você sente por ele. Mãe, eu nunca amei ninguém na minha vida toda com tanta força, com tanta intensidade, como já era essa criança. Eu ainda nem vi o rostinho dele. Imagina, acho que eu morro do coração. O dia que ele aprendeu a falar de ser papai, papai. Ah, isso é muita emoção mesmo. Eu me lembro, o primeiro dia que você falou mamãe, meu coração parou. Ai, foi lindo. Nunca me esqueci da emoção que eu senti naquele momento. Imagina, mãe, pra mulher deve ser bem mais forte, né? Serzinho se mexendo, o coraçãozinho dele batendo aí dentro. Bom, gente, tô indo. Chamou o táxi? Chamei e já chegou. Vai com Deus, Javier. Mande um beijo pra sua esposa, a Rúbia e seu filho. Não vai levar um presente pro Pablo? Eu vou comprar no aeroporto. Vem a dizer pra sua esposa e pro seu filho que eu peço desculpas pelo que eu fiz. Por ter mantido eles tanto tempo longe de você. E se quiser trazer eles pra morar no Brasil, traz, tá? Vamos ver. Eu vou conversar com a Rúbia, com o Pablo, tá? E você se cuida. E toma cuidado. Cuidado com o quê? Com esse ombro. Pode deixar, minha coisinha. Tá. Oi, meu amigo. Ah, boa viagem. Até breve. Muito obrigado, Clarice. Fica bem. O Rúbia era um cara incrível, mãe. É assim, meu filho. Sempre foi. Melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Caiu da cama? Não, deu formiga. Diana, já tá pronta? Já vai descendo. Não, obrigado. Não, obrigado o quê? Não, obrigado. Eu não aceito o café que você acabou de me oferecer. Eu já tomei em casa. Obrigado, Clarice. Ah, vai te catar, vai. Cada dia mais linda. Bom dia. Bom dia, Arthur. Dormiu bem? Custei um pouco. Eu também. Fiquei lembrando do tração. Foi incrível, né? Vamos? Já tomou café? Já. Você trouxe o material? Sim, senhora. Hoje eu consigo pegar a ficha do Iago. Primeiro a gente tem que entrar na clínica, depois descobrir onde eles guardam, os arquivos dos antigos pacientes e aí sim pegar a ficha do Iago. Você não tá levando fé em mim, né, Arthur? Eu levo a maior fé em você. A maior. Então vamos lá. Ué, você não precisa de ajuda pra empurrar a cadeira? Não, que pena. Justo hoje que você lembrou, eu não preciso mais de ajuda. Você tá bom mesmo? Eu tô ótimo. Agora eu já posso sozinho. Vamos embora. Vamos. 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 Chegamos. Agora é a hora. Posso saber onde é que você vai se trocar? Arthur, eu esqueci completamente desse detalhe. Detalhe. Ai, a gente tinha que ter parado um pão de gasolina. Não seja por isso, tem posto ali na frente. Vamos lá. Vamos. 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 Passa, mas pra ter uma enfermeira dessas, eu fico doente o resto da vida. Gostou do disfarce? É uma gostosa. Ai, Arthur, para. Você acha que a atendente vai me reconhecer? Nem eu te reconheci. Achei que tava subindo pra uma enfermeira mesmo. Notei. Notei agora que é você. Brincadeira. Você tá ótima. Nem ela e nem se você esbarrar com o doutor Gomes, eles vão te reconhecer. Me deu nervoso. Se pudesse eu ir no seu lugar. Mas não é tão fácil assim disfarçar uma cadeira de rodas, né? O seu apoio é seu companhia. Você já tá me ajudando muito. Tá faltando só um negócio. O quê? Seu crachá. Olha, você pensou em tudo mesmo. Mas não vai deixar eles te internarem, hein, baixinho? O poeta já dizia que perto ninguém é normal. Não vai dar bandeira. Só preciso descobrir onde eles guardam esses arquivos. Onde é que fica essa sala. Você vai conseguir. Já, já. Nós vamos saber. Bora? Bora. 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 Eu vou ficar aqui te esperando. O que foi? Ficou morto de repente? Eu queria te acompanhar. É que nessas horas eu sinto o quanto a minha deficiência. O quanto a minha deficiência é ruim. Arthur, ninguém mesmo andando consegue fazer tudo. Tem gente que tem claustrofobia e não consegue nem andar de elevador. Saia a temperatura. O que eu não sabia o que dizer? Disse muito do seu jeitinho atrapalhado. Medo de elevador. Mas eu fiquei feliz que você percebeu que eu tava triste e tentou me animar. Obrigado. Conta comigo. Agora eu vou lá, tá? O óculos. Ai, esqueci. Agora tá perfeita. Me deseja boa sorte. Peraí. Fica. Faltando só uma coisa. O quê? I saw you, still remember the way you look at me. It's been so long, but it seems like yesterday. Girl, I missed you, please don't go away. Obrigada. Bom dia. Bom dia, pois não? É meu segundo dia de plantão aqui e eu não me lembro direito pra que lado fica a administração. É que eu preciso entregar a cópia da minha identidade que ficou faltando. Engraçado, o doutor Gomes não me comunicou que havia contratado uma nova enfermeira. Enfermeira, isso. Meu nome é Rosiclé. Mas ele não me avisou nada. Coitado. Muita coisa na cabeça do doutor Gomes, né? É, mas eu não posso interromper ele agora, não. Ah, depois a senhora checa na administração. É que eu tô um pouco atrasada, entendeu? Será que você pode me relembrar pra que lado fica a sala da administração? Olha, é seguido esse corredor aqui em frente até o final. Ai, obrigada. Um bom dia de trabalho pra nós. Certo. Como se eu não trago? Droga. Mas por que a sala fica trancada? As informações dos pacientes são sigilosas. Todos os arquivos ficam ali. Só quem tem a chave são o doutor Gomes e a dona Carmela. Dona Carmela. É a que fica na recepção? Ela mesma. Ah. Eu só pensei que se eu desse uma olhadinha na ficha dos pacientes anteriores, eu poderia estudar, entender melhor o funcionamento da clínica. E isso me ajudaria a ter um desempenho mais eficaz com os pacientes. Basta a senhora seguir as normas da clínica, dona Rosiclé. Ai, é que eu sou aplicada, sabe? Eu gosto de mergulhar no meu trabalho. É, mas o acesso àquela sala e aos arquivos somente com autorização do doutor Gomes. E eu trabalho com ele já há muito tempo e sei que ele não iria autorizar a senhora a ler as fichas dos pacientes. Que pena, né? Pois não? Tá, sim, senhora. Eu já tô levando os documentos. Você se incomoda de ficar aqui um minutinho pra mim? Eu preciso ir na sala do doutor Gomes? Claro que não. Pode ir. Fica à vontade. Eu fico aqui. Obrigada. Imagina. Imagina. Eu quero ir. Tem que ser uma dessas. O que será? Eu já trago para o senhor. Está demorando. Eu não pedi que você ficasse aqui no meu posto enquanto eu estivesse na sala do doutor Gomes. Desculpa, dona Carmela, que eu tive uma dor de barriga e não consegui me segurar. Eu vou precisar levar os documentos para o doutor Gomes. Não sai daqui. Agora eu já estou bem. Eu já fui ao banheiro. Pode ir que eu vou ficar aqui. Não dá. Consegui, eu já consegui. Foco, eu achei que eu não fosse conseguir. Cadê a ficha? Eu não consegui a ficha do Iago. Eu vou dizer que conseguiu. Não, eu consegui a chave. A chave da sala de arquivos. Eles mantêm ela trancada e a atendente, a tal da dona Carmela, é o Suduro. Eu não pude entrar e ficar procurando a ficha do Iago porque ela ia perceber. De madrugada a gente vai voltar aqui. Eu conversei com uma das enfermeiras e ela disse que de madrugada aquilo lá fica parecendo o cemitério. Só tem um médico plantonista e umas duas enfermeiras. Eu e o Arthur vamos conseguir. Alguém mais sabe que vocês vão lá? O Javier, a Clarice? Não, o Javier viajou pra visitar a família e a Clarice não sabe de nada. O Arthur vai dizer que eu e ele vamos jantar fora. Tá. Vou indo, tá? Não é cedo? Não, a gente vai com calma. Nós vamos ficar esperando na porta da clínica até a madrugada chegar. Tá bom. Beijo. Beijo. Reza pela gente, tá? Reza, qualquer coisa me liga, tá bom? Pode deixar. Beijo. Mas você não vai dirigindo não, né Arthur? Não, não, mãe. A Diana vai passar pra me pegar. A gente vai jantar num restaurante aqui em Petrópolis mesmo. Tá? Oi, Iago. Oi, Clarice. Tudo bem com você? Tudo ótimo e com você? A viagem tá sendo produtiva? E como? Tô muito feliz. Vou fechar um negócio muito importante daqui a pouco. Torce por mim. Nem precisa pedir. Você sabe que a sua felicidade é minha também. Acabei de ficar mais feliz ainda de ouvir você falar isso. Tchau, mãe. Iago, o Arthur tá saindo. Deixa eu me despedir dele. Tá bom. O Arthur tá bem? Melhor é impossível. Vai jantar fora com a Diana? Ah, é, é. Deixa eu falar com ele rapidinho. Claro, um minutinho. Ele quer falar com você. E aí, Iago, tudo bem? Tudo. A coisa com a Diana tá indo de vento em polpa, hein, rapaz? Cada vez mais próximos um do outro. Parabéns. É, eu tô bem feliz. Vocês não querem vir jantar comigo aqui no Rio? Eu acho que tem um tempo que você não vem no Rio, não é? Faz, faz sim. Mentiroso. Então, vem com a Diana. Vamos jantar juntos. Iago, você sabe que a Diana cisma contigo. Ah, é? Te esqueci. Desculpa. Oh, Iago, agora eu preciso ir. A Diana já deve estar passando aqui pra me buscar. Eu vou passar o telefone pra mamãe, tá? Tchau. Tá bom, bom jantar, Arthur. Tchau. Obrigado. Eu vou esperar a Diana lá fora. Tchau, tchau, mãe. Tchau, filho. Vai pra mim, tá? Iago, eu precisava ver a cara de felicidade do Arthur. Chegamos. E tá nervosa? Um pouco. E você? Também. Afinal, nunca invadiu uma clínica. Você não acha melhor ficar me esperando aqui dentro do carro? Não. De manhã eu esperei porque não tinha como disfarçar. Agora não precisa. Arthur, e se o que a enfermeira me falou não for verdade? Se tiver um monte de segurança aí dentro? Não tem nada. Pavilhão dos internos é na outra ala. Também não tem que gastar dinheiro com segurança pra proteger arquivos, documentos e pacientes, né? É. Bom, agora é só esperar a madrugada chegar. Acho que a gente podia fazer alguma coisa pra passar o tempo. Ficar angustiado. Toma. Toma. Ok. Agora. Ah, turma. Não.